Eu quero um gol! Eu quero um gol! Eu quero um gol! Eu quero um gol! Aí! ou! 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 Aí! 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 Esse é o Chad aqui no amarelo Só que a minha riu a te derruba igual Chad Cogumelo Calma que a tua velha acontece Mas agora eu faço o Fultalic Prevalence Mano, é isso que acontece Que esse cara, ele tentou fazer um bagulho Aí, sem maldade, eu acabo com tu Eu preferia me dobrar, tem um tabu, mas não veio Isso aconteceu, agora vem fazer o reto e mano, você vai morrer no grão Porque cê não tem nenhum talento Só queria melhor o necessito que é falta de argumento Pro seu lado, pro meu não Cê não é diferença de lixo e de quem passa informação Tá ligado que eu faço frio, o bagulho não é bem pesado Não é chá de cogumelo, mas cês dois tá derrubado Aí, cê tá ligado que a batalha é bobo afirma Só preciso de uma rima pra ganhar cês dois nichos MC Aí, tá ligado, Thiago aqui cê tem conceito Mas namoração cê não é aceito Aí, namoração minha rima aqui é distante Tá no domotril, só foi sorte de principiante Aí, tá ligado, não depende de sorte É assim que é, depende de disposição e também de muita fé Mas na moral aqui a rima é rara Só foi na batalha de feiti e comigo acaba Irmão, cê tá ligado que eu não tô pra brincadeira Eu faço rap e a mensagem que eu passo é verdadeira Aí, mano, eu acabo com a tua vida Porque eu já destruí o tatu nessa batida Mas vou matar você também Não vai errar Por isso eu não falo, é truta Cê não manda bem, tio Não vou mais pelo lado Esse dois invenciam Vou um tiro com o Mike e o Augusto Assim que eu vou fio Eu vou me derrubar aqui no frio Tô bem bolado Aí, meu mano, cê não vou pôr Fica improvisado Fala que eu ia cair Aí, meu camarada Cê que vai cair quando eu bater queixada na tua cara Eu vou dar uma joiada Ou canelada E você não vai segurar essa rajada Aí, meu mano, é improvisada É muita ideologia Pra quem tem uma mente limitada Então eu vou dar uma ideologia Aí, mano, se liga que isso aqui é sagradoria Porque, mano, minha inteligência logo despeca Quando você aqui é só um falso poeta Não manda ideologia Só cansa com sutaria Eu também coloquei com sabedoria Mas não dá nada certo em teu talento Aí, meu mano, mas infelizmente Hoje não foi tão bonito E eu vou matar esses dois Eles são fracos E de onde liga Me mandaram dois pelas saco Enquanto eu vou matar em cima dessa batida E eu vou mandar aqui, parceiro, acabe com tua vida Cê vem falar que minha mente é limitada Não tem limite na minha fé Aqui as palavras é bem pesada Presta atenção no que eu vou te dizer Minha mente não é limitada Limitada eu só ia ter Na moral tu tá sem nota indicação Eu não só faço paulento Eu só faço a informação Eu faço a informação É a visão com meu parceiro Você não faz problema nenhuma Na terra cê só faz peso Aí você tá ligado ou gaguejo Mas por aqui não me levo por emoção E nunca por ego Mas aqui você é o MC prego E nesses MC Hoje tá aqui eu não tô lendo Sabe por que? Eu não tô lendo Eu faço MC Falou que eu só fui os profeta Que que cê tá fazendo aqui? Ei! 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 Ae! 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 A minha rima não é pipa Mas aqui é serão, cada boquinho, roda de rima, roda de novo Tio, cê tá entendendo qual que é a fita, infelizmente comigo desacredita Cê é prego, né não, cê é areia na pulhota, cê veio pra cê prego e eu cê marrota Então, tio, vai entendendo qual que é a informação, então eu faço minha função Aí, cê é maldade, cê nem vagabundo, o que cê fez em um minuto eu faço em dois segundos Então, aprende que cê é o suor, e nessa fita de rima não cai, são suor Infelizmente, mano, nossa gata A cidade é o nosso lima versus vod e os dois lutam a metade Ô, Lucão, faz comigo não, Lucão Cadê o carregador, Lucão? Aí, família, cê vão botar nos dois que vocês acharem o melhor, certo? Quem curtiu a rima do Thiago, faz barulho aí Quem curtiu a rima do rap, faz barulho aí Quem curtiu a rima do Chad, faz barulho aí Vai ser a capela, família, pega aí, é uma bateria Vai ser o meu lado, vai ser o meu lado Dá o meu lado, vai ser o meu lado Dá o meu lado, dá o meu lado Dá o meu lado Dá o meu lado, dá o meu lado Dá o meu lado Pronto, pronto Vai ser a capela mesmo Olha, é o seguinte Bate e volta Thiago versus Chad Chad começa Eu quero ver, eu quero ver Aí, família, vou pedir a colaboração por silêncio Essa é a única coisa que vai poder fazer vocês o mesmo, certo? Vamos que vamos Vamos, 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 vamos Tô criando aquele cara da pista passando aqui hoje É o cara que vai fazer a capela Fica mais perto da colaboração por silêncio Chegando aqui Vamos, vamos, vamos Aí, mano, eu pinta aí, tu é, sei, vela Ganha o dinheiro, ou então ganha o que mais, eu tô a capela Não tem você, trato, seu pinta ali, me cacato Aí, mano, me diga que aqui tu tá roubado Cê ganhar a capela não, pede pra Jesus É tão boa a capela que nunca foi no Santa Cruz Aí, você vê o cara que vem ali na roda Infelizmente, comigo, mano, cê não é foda Aí, mano, tá de casa na primeira vez, batalha da aldeia Colei hoje no Pela, tá que já tô dando fobia Aí, eu não vou nem outra batalha Mas se não, mas cola aqui Me mostra o que é, improvidação Cê cola aqui, sim, pode crer E nessa pista agora eu vou explicar pra você Irmão, sem maldade, a gente é empurrota Quem é primeira vez, parte das antigas da roda Aí, mano, eu tenho esse hip-hop Larga o rap pra lançar um beat-pop Eu tenho um rap pra você, pra você, pra você, pra você Ficou demais elaborada na sua mesa agora Eu tenho um hip-hop sim, investiu Pra mim honrar todas as culturas do Brasil Então, mano, cê não inventa na levada Falando cara, sua mente quer imitada Aí, mano, meu mano, não proceder Mas cê não representa nada, mano Geral, tem vergonha de você Aí, mano, cê não manda na levada Tudo mundo se chama e com a cara vai ser amassada Geral, você tem vergonha de mim Agora nessa pista eu falo assim Sabe por quê, mano? A sua cara é torta Eu tô feliz comigo e é isso que importa Amor próprio, cara Amor próprio Pesado, família Vamos fazer a votação, certo? Quem curtiu as rimas do Chad faz barulho aí Quem curtiu as rimas do Thiago faz barulho aí Mais uma vez Barulho pras rimas do Chad Barulho pras rimas do Thiago Pegue a mão pro Chad, por favor Pegue a mão pro Chad Ó, é pra votar pra um só, certo? Ô, Bob, começa do começo Tô deparado agora Apoio, é Ergue a mão pro Thiago Porra, é Tá falando dois, é louco Ô, tá falando em skate, cadê o meu? Deixa eu botar espanha, gente Tiago, passa a lembra Parabéns, palmas pro Chad O que? Tá o que? É, moleque Não, não O Maristão também tá Não, não, não 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 Não, não Não, não Não, não Cadê o irmão do Val? O irmão do Val É, irmão Olha, você tá na rosa com essa Eu não pergunto Eu não pergunto Eu não pergunto É, o Val, fala pra cá Eu não pergunto